Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso querido Modo Carreira com o Borussia Dortmund! Estamos chegando no fim da temporada, crie o que seja, o penúltimo ou talvez o último episódio aqui da primeira temporada, ou seja... Ah, vamos lá, velho! Se é novo aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho é muito importante pra você não perder nenhum vídeo. Também deixa aquele seu like, velho, enquanto isso, eu vou ficando muito feliz, cara, se a gente chegar a 15 mil likes, já solta o próximo vídeo, vocês estão ligados que a meta é 15 mil likes pra eu continuar produzindo com muita vontade pra vocês aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jogos... Não, não, pera aí, 6, 7, 8, 9, não, não, são 9 jogos restantes pra gente acabar o campeonato, só que a gente tem o grande jogo aqui contra o Bayern de Munique pela semifinal da Pokal, da Copa Alemã. Cara, se a gente vencer, a gente vai pegar o Leipzig ou o Schalke 04, e do último mês que a gente pegou o Bayern, a gente tomou ali de 3x2, velho. Então, velho, vamos começar o episódio aqui de hoje enfrentando o Hertha, o Hertha que está em nono com 31, então a gente vai simular, a gente tá com 6 de vantagem para o time do Borussia Mönchengladbach, ok? 6 de vantagem com um jogo a menos, então a gente pode abrir pra 9, o que seria lindo, o que seria bom demais. Vendo a tabela, a gente tá tranquilo, então teoricamente dá pra gente jogar com o time A se não estiver cansado, aí não tá mesmo, é isso aí. 3x0, Boadu, o Richardson fizeram os gols e o Mjolnir também. Então, 9 pontos de vantagem, cara, a liga tá bem encaminhada pra gente, é só a gente manter esse bom futebol acontecendo, que a gente tá bem preparado pra chegar e ser campeão. Olha o tanto de jogadores convocados no nosso time, mano. Sancho, Pogba, Rúmeus, Brent, Mjolnir, Buk, Tavares, Haaland, Richardson, Lucas Moura, Emerson, caramba, velho, o Jimenez e o Reina, todo mundo aqui, velho. E com isso a gente vai enfrentar o Lanterna agora, da 6x7 colocado, Bielfield, eles estão em penúltimo, 18 pontos só. Obviamente não é jogo que é pra gente jogar, né, velho. 4x0, Sancho, Haaland, Reus e Mjolnir fizeram os gols, o Bayern acaba vencendo. Então a vantagem agora vai pra 11 pontos do bairro de Munique, cara. 11 pontinhos na frente, senhoras e senhores. Cara, tamo bem encaminhado. Pô, pelo menos esse título, lá que a gente foi eliminado da Champions, né, velho, pelo menos esse título pra vir pra ajudar a gente com moral aí, pra gente conseguir a vaga direta pra próxima temporada na Champions. Union Berlin, 11º colocado também, não vale a pena a gente jogar. E o que sai aqui na mídia é o seguinte, Dortmund dá um novo passo rumo ao título, velho. Olha, teoricamente faltam quantos jogos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 jogos sem falta da liga, né? Olha, o máximo de pontos que os que não colocaram o Bayern de Munique consegue chegar, se ele ganhar todos os jogos, os 7 jogos restantes, é 82 pontos. Então, matematicamente, se a gente passar de 82 pontos, a gente já é campeão aqui da Bundesliga, velho. Nossa, a meta é passar dos 82, cara. Se os meus cálculos foram certos, né? Vamos enfrentar agora o Union Berlin e a gente bateu em 1 a 1. Caramba, que bobeira, hein, velho? Que bobeira, hein, velho? O Bayern venceu, então, é. É um tropeço no nosso, pelo menos a gente ainda não perdeu. Só temos uma derrota no campeonato que foi pro Bayern. 23 vitórias, 4 empates, uma derrota, 80 gols feitos. Tamo bem demais. E olha só quem ganhou como jogador do mês aqui, rapaziada. Foi ele, Sancho! Olha, melhor jogador do mês de março. E agora o nosso próximo adversário é o Frankfurt. Décimo colocado aqui na liga. Depois a gente pega o Hoffenheim. Eu acho que o Hoffenheim talvez seja legal a gente jogar, porque eles estão em quinto, né? Eles estão bem ali na tabela. E olha o Bayern chegando, rapaziada. Se a gente não vencer esse, já vai ficar mais complicado ali. E a vantagem vai cair pra só 3 pontos na próxima, velho. Vamos lá. 2 a 1, Haaland e Lucas pra salvar! E olha que a gente começou perdendo, hein? A gente começou perdendo. E a importância de Richardson no elenco supera a expectativa, velho. Apresento constante de Richardson na escalação. Dortmund pode não ser algo que os sortidores antecipavam no começo da temporada. É o craque. Com certeza é um dos craques do time, pô. O problema é agora, cara. Quinto colocado, Hoffenheim. Se a gente vencer, a gente pode abrir uma vantagem de... Na verdade, não. Não pode abrir uma vantagem tão grande, não. A gente tá com 9, né? É só se o Bayern tropeçar. O que eu acho difícil. Mas a gente não pode tropeçar, não. Então, esse jogo, mano, como os caras estão em quinto colocado, eu acho que a gente não pode se dar ao luxo de desperdiçar, velho. Tá? De desperdiçar. O problema é que a gente tem dois de descanso pra pegar o Bayern pra ir lá na semifinal da Copa, mano. Então, vamos jogar com o time meio misto hoje, velho. Vamos nessa a partir de agora, com imagens ao vivo do Signum e Duna Park. Vamos lá! Tá na hora de enfrentar o Hoffenheim. Time B, eu fico totalmente em que B, rapaziada. Boa do... Enfim, eu acho que dá pra gente vencer, mano. O time tá legal, não tá ruim, não. Olha a bola. Na frente, o Charlson. Pra ele. Ansu girou. Bateu, meu Deus! Meu Deus! O Ansu Fati fez gol, cara! O Ansu Fati fez gol, mano. Eu não acredito, estão perplexos aqui. Senhoras e senhores, o Ansu Fati fez gol. Vocês acreditam nisso? Gol do Ansu! Primeiro dele na Bundesliga. Em uma temporada inteira, meu Deus. Oh, meu Deus! Olha aí, o Richardson disparou. Lá vem ele, lá vem o Pombo. Entrou, invadiu, bateu! Pra fora! Bola de zinho não entra! O Pombo veio com a canhota. Bateu mal demais, cara. Cruzamento do Julian. Cabeçada! No goleiro. Tem que fazer, mano. Tem que matar o jogo de uma vez, velho. Julian. Vem pro ataque. Hum, pegaram ele. Mais um jogador no chão, rapaziada. Sentiu! Eu acho que, cara, naquele slider que a gente alterou, tá muita lesão, velho. Eu vou até alterar agora pra não... Pra não deixar isso pra depois. Senão eu vou me esquecer. Mas isso complica, velho. Tá? Então, frequência de lesão tá 85. Vou deixar em... 75. Diminuir 10. Mesma coisa que da CPU, velho. Frequência de lesão, 75 também. Eu acho que tá muito, velho. Porque os jogadores estão se lesionando muito fácil, tá ligado? Isso prejudica muito, cara. Enquanto vem. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Emerson! Boa, Brazuca! O brasileiro pra recuperar veio bem demais. Olha o passe! Boa, goleirão! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu! A gente tá sofrendo pressão. Por isso que eu falei que tem que finalizar o jogo de uma vez, cara. Tem que finalizar esse jogo de uma vez. Olha aí! Vem eles. O toque na frente. Bola deixada pra trás. Tem good time! Chique travado! Vai! Meu Deus! Só sobra! A bola não sai daqui, cara! Dá o bote! Sobrou! É bote atrás de bote! E a bola sobrando atrás de bola sobrando! Senhoras e senhores! Tenta não deixar o time adversário fazer! Vem tirando! E o Julian Brint realmente tá lesionado. O Julian Brint realmente tá lesionado, cara. Mais uma lesão. Enquanto acaba o primeiro tempo, a gente ainda não matou o jogo, o que é complicado, hein? Precisamos matar essa partida. E vem a bola lançada do Richardson, que passe sensacional. Lá vem Boadu pra fazer agora. Boadu, que limpada! Gol do Dortmund! E é gol de Kraken! E é gol de quem sabe muito! E gol, senhoras e senhores! Chegou na cara do gol, limpou o zagueirão. Com calma, que tranquilidade! Pra fazer! Lindo gol! Olha a bola! Deixadinha o gol! Mas tá impedido, né? Fala pra mim, juizão! Tá impedido, né? Não tá não? Tá, calma lá! Calma lá! Tava impedido. É, pô! Demorou pra anular, hein, cara? Boa bola na frente deles! Aí, ferrou! Aí tá valendo! Aí realmente é gol! Agora complicou! O jogo fica apertado! Que trabalhada! A gente marcou errado! Ai, 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 ai! A zaga reserva dá muita brecha, mano! Agora falta um pra empatar! Esse é o problema! Boa bola! Boa bola no Pedri! Vamos Pedri! Vamos Pedri! Vamos Pedri! Agora pra bater! Cruzaram o Pedri! Goleirão fechou tudo que é espaço! O Pedri não conseguiu fazer o gol! Depois bateu na mão dele! Aí marca a falta pela bola na mão! Caramba, não pode perder essas chances, velho! É o problema que eu tava sem ângulo também, né? Mas, enfim, não pode perder! Não pode perder, cara! Dregulou o primeiro! Ih, rapaz! Lançou! Meu Deus! De primeira! O goleiro tava esperto! Faz a defesa! Rapaz! Olha lá o lançamento! Dando bobeira ao... Acho que o Nuno Tavares, não sei! Chute forte, quase! Ah, não! Como eu não roubei essa bola, velho! Meu Deus! Pra lá, pra cá! Limpou três vezes! O passe saiu! Olha o problema aí! Tem que acertar essa marcação, time! Por favor! Isso, Zagadu! Isso, Zagadu! Vamos terminar agora! Vamos executar os caras agora, velho! Bora! Olha o Pedri passando lá em cima! Olha o Pedri passando lá em cima! É nele! Pedri! Vem pra cima! Tenta limpar o primeiro! Boa bola aberta! Agora, Rois! Vai tomar no seu... Uhul! Bola não vai, cara! Sempre o chute... Tem alguém esticando a perna pra travar! Defesa automática, filha da mãe! E o Nuno totalmente perdido! A gente tem que puxar o zagueiro pra tentar pegar aqui na ponta, lá! Olha lá o problema aí! Olha o problema aí! Meu Deus do céu! Toque mal! Toque errado! Tá maluco! O time tocando muito mal, velho! O time tocando muito mal! O Bunk salva! Vai tomar banho! Vamos acertar! Pô! Tá maluco o time! Quer entregar, velho? Quer entregar? Cara, sorte que o Bunk é um goleiraço! Olha lá! Olha onde ele foi buscar essa bola! Lá no cantinho! Era gol dos caras! Boa bola! Richardson pra executar os caras agora! Na frente! Lindo lançamento! Pro Sancho! Acabei de colocar ele pra jogar! Sancho! Limpou! Bolou! Achou o Richardson! Toca atrás! Segura o jogo! Com calma! Com tranquilidade! Boa bola! Boa do! Chute travado! Vem de novo! Mais uma defesa! Vai tomar banho! Acaba! Ganhamos! Mas é só travada a bola, cara! Sem chuta, sempre tem um filho da mãe entrando na frente pra travar! É complicadíssimo! Mas a vitória foi nossa! Os três pontos garantidos no jogo... Jogo tenso, cara! Mas o bom é que o time reserva deu conta, né, velho? O time reserva conseguiu! Lembrando que a gente tava com todos os Bs, né? Em campo! E agora é o que interessa! E agora é o que importa! Só antes disso, o Julian Brink teve o desenvolvimento dele que a gente precisava, só que ele vai ficar fora três meses! Três meses! Dedo do pé esquerdo quebrado! Meu caneco! Não é possível, velho! Ô, tá de sacanagem de três meses... Ah, mano, três meses é sacanagem demais, velho! Vamos colocar aqui, rapaziada, vamos dar uma olhada aqui, gravidade da lesão! Vamos deixar em 50 mesmo, tá? Agora sim, então, jogo contra o Bayern de Munique, velho! Semifinal com clima de final, né? Vamos conversar na imprensa, né? Olha, primeiramente, o elenco nosso está muito qualificado pra gente conseguir chegar nessa final! Ah, nosso retrospecto contra o Bayern de Munique está um a um, uma vitória pra cada lado, então hoje vai ser o desempate! A gente vai com todas as nossas forças pra cima, acreditando que a gente vai chegar nessa final e vai conseguir ganhar aí a Pocal! É o nosso objetivo nessa temporada! Tenho certeza que vai ser difícil, um dos maiores adversários aqui na Alemanha! Então, tenho certeza que vai ser jogaço, obrigado a todos, valeu! Vamos lá pro jogo, então! Leua, titular, Miller... Nossa, velho! É sempre jogaço, é sempre difícil aqui, velho! E olha que loucura! Sérgio Ramos, lateral! Beleza, vamos pro jogo! Bora! Olha que estádio lindo! Tá na hora de ver Bayern de Munique! contra a Borussia, é um dos maiores clássicos do mundo! Vamos que vamos, porque hoje tem que ter vitória do Amarelão! Vamos lá! Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui! Vamos lá! Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora! Vamos chegar na final da Pocal! Se chegar na final... Se pegar o Leipzig será difícil, cara! Mas eu acho que pra mim isso aqui é mais final do que a final! Enfim, vamos lá! Tá valendo! Olha a bola na frente! E Charleston... Ele vem esperando ali a passagem do Haaland, lindo passe pra Haaland! Ah, o Hernandes chegou bem, senão eu consegui essa devolução ali para o Charleston! Era o que eu esperava, era o que eu queria, mano! E vem o toque pra fora do Neuer, sente a pressão! Já tem que dar bicão, já mostra que o Borussia veio com ofensividade e o Bayern já vem sentindo! Olha a bola de pé em pé! Vem trabalhando, que lançamento lindo! Lá vem o Lucas Moura! Gol! Na trabalhada! Na calma! No toca aqui, no toca ali! Foi pro gol! O Pombo abre! O Pombo consegue fazer um lindo gol! Gol! Tirou do Neuer e já chuta com a esquerda! Lindo ataque! Lindo cruzamento do Lucas Moura! Tá na frente o Borussia! Olha a passe na frente, Zacarias! Leua! 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 Chega o Jiménez! Bola travada com o Pogba! Bola tirada agora bem! Será que dá pra gente tentar partir num contra-ataque? Vem o Haaland! Consegue limpar o primeiro! Tem espaço pro Pogba! Ih, rapaz! Pode pintar ataque agora! Aí embaixo! Pegar o Pogba ali! Espero que não lesione ele não! De primeira! Bola na ponta pro Richarlison! Chega bem! Chega com força! Pedala! Richarlison! Perde o lance! É um jogo de muito contato! Vocês viram como os caras pegaram ali o Pogba, né? Aí, aí, aí! O Leo achou esse passo pro Gnabry, velho! Aí é um problema! Cruzamento! Escanteio ganho! É bola parada pro Bayer! É complicação agora! Toque curto! Gnabry! Cruzamento! Tira, tira! Mas vai sobrar com eles! O jogo tá complicadíssimo, senhoras e senhores! Chega o Nuno Tavares! Duas vezes Nuno! Linda bola! Consegue tocar bem! Quem sabe agora no contra-ataque! Vem Richarlison na frente! Acha o Rois! Não! Domina errado! Não dá certo pra gente, velho! O problema agora é segurar, ó! Borrou a bola agora! Contra-ataque! O Bayer ficou com a posse por muito tempo! Agora é a nossa hora de a gente contra-atacar! Vem Nuno! Pra cima! Quarto primeiro! Bola errada do Nuno! Tenta recuperar a Gnabry! Melhor pra ele! Tenta ganhar, Lucas! Recupera o time do Borussia! Jogo difícil! Passe errado de novo! Mais uma bola tocando errada! Senhoras e senhores! O jogo vai ficando de muito erro e muita pressão de bola do time do Bayer! O Bayer pressiona e a gente, quando tem a chance, está tocando tudo fora de posição! Valeu chute em cima da marcação! Não pode errar agora! Não pode errar agora! Espera! Lindo passe! Linda bola! Agora enfiou! Agora deixou na cana do Neuer! Não! Não! Filho da mãe! Eu não vi ele chegando desse jeito! Eu pensei que ele não ia ter tempo! Eu ajeitei! Eu ajeitei pra finalizar! Eu ajeitei pra tentar tirar completamente do Neuer! Deu o Borough e não deu certo! Devia ter mandado o canudo reto, mano! Mas eu tentei dar aquela ajeitadinha pra tirar completamente! Putz, a vida! Era a chance de fazer o 2x0! Não acredito, cara! Hernandes! Hernandes, filho da mãe! Que jogo pegado, senhoras e senhores! Mais 45 minutos, velho! Boa chegada! Lindo passe! De primeira! Deixou! Devolveu! Agora! Olha o Heron! Gol! Gol! Calma, Bayern! Calma, Bayern! Porque o Borussia Dortmund tá aqui! De direita, que tapa do Haaland! Pra fazer! Tá na rede, senhoras e senhores! Tá lá dentro! Amplia pra 2x0! Boa! Que roubada de bola do Pogba, hein? O Haaland puxa! Devolve! Pogbum! Vem pra cima! Que deixada na frente, Richarlison! Olha o Richarlison aí! Olha o Pombo! Agora não vai perder! Golaço! Pro, 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 Neres! Dessa vez não teve zagueiro pra travar! Dessa vez não teve zagueiro pra chegar na frente, não! É gol! O do Pombo! Tapa forte! Tapa lindo! No canto do Neuer ali, ó! Tá lá dentro sem chance pro goleiro alemão defender! Olha ele! Olha ele! Fala dele! Boa bola! Olha a devolução lá pro Sancho! Lá vem Sancho! Vai tentar cruzar o que ele vai fazer! Tem Sérgio Ramos lá dentro! Olha o Sancho aí! Foi pra cima nas skills, na habilidade! Sancho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Sancho! Você é demais! Você é incrível! Não é à toa que é o jogador mais caro do elenco! Olha isso! Que chapelaço! E depois sinalizou com precisão pra fazer o 4x0! Sancho! Meu Deus do céu! Eu quero ver todo mundo comemorando, comentando sobre esse golaço aí dele! Caramba, Sancho! Olha o que fez o Sancho agora, senhoras e senhores! Ele fez o break! O zagueirão não entendeu nada! A hora que ele parou, ele já... Nossa! Mas penteou! Penteou o cabelinho! E aí botou na frente, ó! Nem pensou duas vezes! Agora deu uma quicada, ele já chuta! Pra fazer um golaço! Olha aí! Olha aí! No replay pra vocês! Que chapelaço, velho! Que chapelaço, mano! Olha o Burke aí! Vem a bola na frente! Que passe pro Haaland! Haaland! Uf! Em dois tempos, defende o Neuer! Mais uma passagem, hein? E bola na frente pro Reus! Lá vem o Reus! Lá vem o Reus! Nossa, Neuer! Seria o 5-1! E Manuel Neuer não deixou! Que defesa gigante dele! Meu Deus do céu! O que que fez o nosso goleirão agora? Cara, uma das defesas... Nossa, cara! Mais gigante que eu já vi! Ele tava caído já, velho! Meu Deus! Que defesaça pra salvar! Hoje a gente não vai levar gol do Bayern, não! Hoje não! Hoje é 4x0! Deixa ele de 4 sem dó! Hoje não! Hoje não! Enquanto acaba! 4x0! Mas uma senhora goleada! Estamos na final! É! É só na Champions que a gente não rendeu, mas no resto a gente tá indo muito bem, velho! E agora quem será que a gente vai pegar na final, velho? Eu acho que é o Leipzig, velho! Ainda não foi feito o jogo contra o Thiago 04, hein? 11 a gente já tem o adversário! Temos! E é o Leipzig mesmo! Eu sabia, rapaziada, que ia ser eles! Não tinha outro time! Eles venceram por 2x1! Então, a grande final da Pokal da Copa Alemã vai ser contra o Leipzig aqui, ó! O último dia da temporada, velho! E no caso, eu vou deixar tudo para o próximo episódio! Então, se você gostou desse, não esqueça de se inscrever, cara! Ativa o sininho! E vamos para o último! Último episódio, rapaziada! Aqui da primeira temporada com o Borussia Dortmund! Até lá! Valeu, falou e fui! Valeu, família!